Você sabia que você tem uma parte no seu cérebro responsável por criar ou não a motivação para certos comportamentos? Em outras palavras, existe uma circuitaria específica que consegue criar ou não a motivação para fazer com que você consiga passar por aquela segunda-feira maçante. Eu estou falando do sistema de recompensas e nesse vídeo aqui você vai entender um pouquinho sobre o que ele é, sobre o que ele é composto e como que ele funciona. A gente caracteriza o sistema de recompensa como uma série de estruturas cerebrais e vias neuronais diferentes que tem como função gerar comportamentos relacionados com a motivação e o prazer. É bem importante distinguir logo de cara que a recompensa está mais relacionada com o aspecto de aprendizagem do valor de algum comportamento enquanto o prazer está relacionado com gostar ou se sentir bem fazendo aquele comportamento. O que eu quero dizer aqui é que o sistema de recompensa se utiliza de aspectos positivos de emoções como o prazer e o desejo para criar a motivação necessária para você buscar realizar comportamentos específicos como comer, copular e até mesmo se levantar da cama para ir trabalhar. Perceba que apesar do componente prazer ser muito importante para a resposta do sistema de recompensa, nem todos os comportamentos precisam ser prazerosos para que estejam relacionados com a atividade da recompensa. Justamente por conta disso, a gente divide os comportamentos por aqueles que são intrinsecamente prazerosos e aqueles que são extrinsicamente prazerosos. Por exemplo, trabalhar não necessariamente te dá muito prazer, mas você aprendeu que você precisa trabalhar para poder conseguir dinheiro e que você precisa do dinheiro para poder comprar as coisas que você gosta. Logo, por associação, você aprende a ter motivação para trabalhar para conseguir fazer o que te dá prazer. Isso é basicamente um exemplo de uma recompensa extrínseca. Enquanto isso, recompensas intrínsecas são aqueles comportamentos que por si só já geram bastante prazer, como obviamente comer aquela comida gostosa ou até mesmo fazer sexo. O que é legal de entender é que essas recompensas extrínsecas são construídas com base no aprendizado associativo, mas isso é uma coisa que eu vou falar mais para o final do vídeo. O sistema de recompensa contém estruturas como área tegmental ventral, núcleo acúmbens, estriado, córtex pré-frontal, córtex singulado anterior, hipocampo, hipotálamo e amígdala. Como vocês podem ver, são bastante nomes, mas o ponto principal é que cada uma dessas regiões diferentes do cérebro possui um processamento cognitivo diferente desse sistema de recompensa para fazer com que a gente tenha a motivação de um comportamento específico. Bem, não dá para a gente falar de recompensa e prazer sem falar da dopamina. A dopamina é um neurotransensor muito importante para o controle da atividade do sistema de recompensa sendo produzida em uma área chamada de área tegmental ventral, que se projeta para diversas outras áreas diferentes desse sistema de recompensa. Essencialmente, a atividade dopaminérgica da área tegmental ventral faz com que outra área chamada núcleo acúmbens consiga se ativar e espalhar a ativação por todo o sistema de recompensa. Essa via é chamada de via mesolímbica dopaminérgica. Novamente, eu sei que são muitos nomes, mas se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona a dopamina no nosso cérebro, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado na descrição, onde vocês podem entender um pouquinho melhor sobre o papel desse neurotransmissor em diferentes comportamentos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que funciona esse processamento do sistema de recompensa. Quando você comeu pela primeira vez aquela barra de chocolate ao leite, seu cérebro identificou que você estava comendo algo altamente gostoso por conta dos níveis de açúcar e gordura dela, e prontamente disparou a atividade da via mesolímbica e promoveu um aumento de liberação de dopamina nela. Com isso, o seu núcleo acúmbens comunica com a sua amígdala para entender qual emoção está associada com esse comportamento de comer o chocolate e descobre que você sentiu prazer. Após isso, essas projeções da amígdala conseguem auxiliar o hipocampo a criar uma memória que vai identificar que aquele comportamento te gera um prazer. Ou seja, a comunicação desse sistema límbico, desse sistema de recompensa, faz com que você crie um aprendizado através da construção de memória onde você vai associar comer um chocolate com o prazer que você tem ao comer. E por conta disso, vai gerar a vontade, a motivação para fazer com que você volte a comer novamente esse chocolate. Obviamente, nesse meu exemplo, eu estou falando sobre aquele tipo de atividade que é inerentemente prazerosa. Mas exatamente a mesma coisa acontece em atividades que não são tão prazerosas por si só. Novamente, no mundo em que vivemos, a gente acaba aprendendo por associação que pra gente conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente precisa de dinheiro. E aí a gente aprende a ter motivação pra conseguir esse dinheiro, que no caso é trabalhando, justamente porque o nosso cérebro entende que a gente precisa dessa ferramenta de dinheiro pra poder conseguir conquistar as nossas vontades ou os nossos sonhos. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que estava acontecendo com o chocolate. O seu cérebro vai disparar a área tegmentar ventral a partir do primeiro momento que você entendeu a natureza do dinheiro. O núcleo acúmbis vai perceber que aquilo é prazeroso, que ganhar dinheiro e gastar dinheiro é prazeroso. E vai associar o trabalho ou a forma como você conseguiu ganhar dinheiro com esse hábito de conseguir o prazer que é gastar o dinheiro. Ou seja, o seu cérebro meio que tenta prever que você vai conseguir gerar prazer ou atingir objetivos específicos que te geram uma boa sensação através do trabalho. E por conta disso, ele vai tentar criar motivações, objetivos, pra poder fazer com que você tenha ânimo pra poder trabalhar. Por exemplo, sabe uma coisa que eu aprendi como comportamento recompensador? Por vocês deixam o like aqui embaixo quando vocês estão gostando do vídeo. Eu consigo até sentir ele em minha via mesolímpica aumentando a atividade de dopamina porque me dá mais gás e mais motivação pra continuar trazendo vídeos de neurociência de uma forma descomplicada. Mas ok, vamos parar com a brincadeira. O ponto que vocês podem estar se perguntando é beleza, a gente precisa da motivação pra poder fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. Mas como que a gente pensa sobre essa motivação? Ou seja, como que a gente constrói essa motivação? Bem, meu caro colega, aí entra a atividade da via mesocortical dopaminérgica. Ok, eu sei que são muitos nomes. Mas a ideia é que essa mesma área de dopamina que tá sendo ativada pra poder identificar o comportamento prazeroso também consegue se comunicar com uma outra área do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal que é uma das áreas principais relacionadas com o controle executivo e o planejamento de ações. De forma simples, toda vez que essa via mesocortical tá sendo ativada é como se o seu cérebro estivesse tentando processar e planejar o seu comportamento pra poder fazer com que você tenha a motivação necessária pra poder repetir aquele comportamento recompensador. Em outras palavras, é a conversa entre essa área tegmentar ventral, núcleo acúmbios e córtex pré-frontal que vai conseguir criar planos pra... Beleza, vamos conseguir trabalhar até o final da semana porque no final da semana a gente vai ter dinheiro e a gente vai usar esse dinheiro pra poder comprar as coisas que a gente gosta, a gente vai assistir a série que a gente quer assistir, enfim. Vai conseguir criar planos, metas que você consegue executar com base na motivação. É muito importante destacar que vários transtornos psiquiátricos têm a capacidade de desregular várias partes distintas desse sistema de recompensa. Por exemplo, transtornos como o TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos conseguem modular partes distintas dessa circuitaria do sistema de recompensa e acabar causando sintomas como, por exemplo, a anedonia na depressão, que é aquela apatia, falta de vontade de fazer as coisas, como também a desorganização e agitação que são muito presentes no TDAH. Além disso, as drogas viciantes também possuem a capacidade de hiperativar essa via mesolímbica e meio que sequestrar esse sistema de recompensa, fazendo com que você acaba tendo motivação simplesmente para conseguir mais droga e não para as outras coisas normais do cotidiano. Eu preciso deixar claro também que esse vídeo é apenas um recorte e que, obviamente, várias coisas interessantes foram deixadas de lado. Mas se você quiser saber mais, eu peço para você comentar aqui embaixo suas dúvidas ou sugestões sobre esse tema. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para poder obter as notificações para receber novos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!